A Minha Capa Velhinha É da cor da noite escura A Minha Capa Velhinha É da cor da noite escura Nela quero amortalhar-me Quando for para a sepultura Nela quero amortalhar-me Ai, quando for para a sepultura Ela há de contar aos vermes Ai, já que eu não posso falar Ela há de contar aos vermes Ai, já que eu não posso falar Segredos luarizados Ai, da minha alma solução Ai, eu quero que o meu caixão Tenha uma forma bizarra Eu quero que o meu caixão Tenha uma forma bizarra É a forma de um coração Ai, é a forma de uma guitarra É a forma de um coração Ai, é a forma de uma guitarra Ai, é a forma de uma guitarra Ai, eu quero que o meu caixão Ai, eu quero que o meu caixão